Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, a todos que acompanham a sessão de hoje. Queria aqui cumprimentar os técnicos industriais que estão aqui na presença do meu amigo Celso, o presidente Solomar Roquemba, presença dele aqui ilustre, e do técnico regional aqui do Conselho Federal, do Conselho Regional, o senhor Marcelo Martins. Então, cumprimento, senhores, obrigado pela presença. Quero colocar o meu gabinete à disposição dos senhores, tá bom? Muito obrigado, presidente.